Olha Cíntia, hoje é compra, acabou, nada de dancinha. Vambora! Um A, você aí Cíntia. Garota, tu não para com isso, né? Eu não. Eu, hein? Vambora, então. Vambora, vambora. Kifu, 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 kifu. Raspadinha, limpinha, vem pro morro do sábado. Raspadinha, 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 vem, vem pro morro do sábado. Fala, seus boca de confusão. Olha só com quem eu tô aqui hoje, Ernélio e... Oi! Tudo bom, gente? Olha, essa garota é maravilhosa. E fiquem ligados que daqui a pouquinho vai ter vídeo novo. Aguarda aí, viu? Olha só quem tá produzindo aqui, o brabo, Ernélio. Vou deixar a roupa deles dois, quero que vocês sigam aqui. Pouca gente vem pra parte de bebida, gente. Vai ser titanique. Vem aqui. Puxa. Chegou de paz. Espera aí. Vai, cuidado. Primpinha, brimpinha, 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 brimpinha. Mostra aí. Chegou de paz. Pula não, pera, pera. Merdito agora, Ernélio. é que a gente já vai dançar né com a bolsa em síntia garota para com isso aí quer saber eu também vou me render nessa vó bora com a bolsa em síntia o garoto não para com isso né quer saber vou me render eu vou nessa também bora bora com a bolsa em síntia ou garota tu não para com esse sapo né eu em casa com a bolsa em síntia garota tu não para com isso né eu em eu vou bora então bora bora tu viu mamãe eu 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 Obrigado.